Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Comigo, graças a Deus, tudo ótimo! Pessoal, hoje nós estamos trazendo vocês num passeio fantástico aqui, um passeio gostoso, né? Estamos aqui numa comunidade na qual eu recebi o convite aqui do Fofão Caminhoneiro, da sua esposa, Ameliana, convidou a gente para vir fazer esse vídeo aqui hoje. E a gente está muito feliz, se eu já mostrar esse pé de coisa aqui, eu não sei o que é isso, o que é isso aqui? Carambola? Não é. E o que é isso aqui? Que fruta será isso aqui, hein? Pessoal, vocês conhecem isso aqui? Cajamanga? Não é. Uma fruta engraçada, legal. Já eu pergunto lá dentro, mas enquanto isso vocês podem ir respondendo. Olha, está cheio isso aqui. Tem uma casa bonita ali, né, pessoal? Ó, modelo ali daquelas casas mesmo de fazenda, aquelas residências que a gente gosta de mostrar, a família. E aqui é uma comunidade, são todos parentes aqui. Pessoal, esse aqui é o Fofão Caminhoneiro. Carreteiro, né, Fofão? Quantos anos na Buleia? 33 anos. 33 anos. Aham, está viajando. Quero agradecer a você, já agradeci a Eliana lá, agradeço a você pelo convite, viu? Obrigado. A gente vinha aqui na faxina hoje fazer essa, gravar essa recordação aqui. É um prazer você estar aqui filmando aquele lugar que fui nascido e criado aqui. Você nasceu aqui? Até os 22 anos. Nessa casa? Nessa casa aqui, onde eu morava aqui. Ué, eu falei que é uma casa estilo, essa casa tem quantos anos mais ou menos? Rapaz, eu nem lembro. Nem lembra, né? Tempo dos meus tios, não sei de falar. Você está com quantos anos? Eu já estou com, vou fazer meia três agora em abril. Meia três. Porque o estilo dela é aquelas casas bem fazendas mesmo, bem chacra, né? Sem anos pra sem, não sei de falar não. E ela é bonita, vou até gravá-la mais próxima aqui. Quem que mora aqui hoje? Hoje é meu irmão, sei lá, o Vander. Ah, aquele que nós estávamos conversando lá? É. Olha, tem umas flores aqui, pessoal, deixa eu retratar. Tudo é neto de eu estar lá. Tudo neto? É. Olha que show. banquinho ali, pessoal, sentar, bater um papo, curtir, né? O que eu gosto, ó. Pezinho de acerola lá que está. Olha. Olha que legal, pessoal. Ali eu acredito que é chiqueiro. Era, né? O Fofão falou que morou muito, mas nasceu e morou aqui, né? Eu gosto desses fundos aqui, olha que legal, debaixo da jabuticabeira. Pé de abacate aqui, ó, carregadinho. Vocês estavam ouvindo a busca aqui, né? As crianças brincando aqui, pessoal, ó. O gato preto. Tudo bem? Faz quantos anos vocês residem aqui na faxina? Nascido e criado aqui. Nascido e criado? O que é a sua maior ocupação aqui hoje? Ocupação? Trabalho. É café, lavoura. É. A esposa também nasceu aqui? Não, ela é de São Tomás, já aqui, ó. São Tomás? Ah, eu quero gravar lá em São Tomás. Como é que é o seu nome? Pedro. Pedro? Jordana. Jordana. É filha? É. Como é que chama essa aqui? Maria Eduarda. Maria Eduarda. Tem um filho também ali, meu filho. Ah, aquele... O Neymar ali é filho também? É. Pedro? E os outros dois lá? A outra é a Carolina. Carolina Sobrinha e o Palmeirense? Aqui é o Luiz Fernando. Palmeirense. Gente, eu sei que vocês estão vendo isso aqui. Vocês estão torcendo para esse bezerro levantar e dar uma carreira aqui no fofão, mas... Falou que ele é... Ai, ai, ai. É mistilso, hein? Ah, não é manso, pessoal? Olha lá, ó. Levanta aí, Fogado. Tranquilo, né? Ele é manso demais. Então, caminha e não sai. Você tem que desviar dele. É? Porque essa raça aí, quando dá para ser bravo, né? Ixi, Maria. Ela manda a ripa mesmo, né? Rapaz, é bravo. Panta tudo. Mas esse aqui foi criado a mamadeira. Ah, é? É. Pessoal, e o lugar aqui é muito bonito. É show mesmo esse lugar. Olha, eu não passo de jeito nenhum perto de um corralzinho desse, se eu não chegar e gravar. Bater um papo, né? Contar umas histórias aqui de um lugar como esse aqui. E aqui tem galinha caipira também, ó. Galinha aqui é só para o gasto, irmão. Tem uma hortinha também, ó. Tem pouca gosto, é muito para o maipiro. É. É que a raça você está acostumado a comer, né? É. Mas tem duas charretinhas aqui, né? Usa elas ainda, não? Não, está ficando mal. Agora não estou usando. Não? Não. Não estou com energia de trator, né? Mas você usava muito? Eu usava. É. Tirava leite, usava porta-capim, cana, essas coisas. Ah, tá. Porque esses trolinhos, assim, a gente fala trolinho. Querem guardar para o pessoal, mas isso aqui servia demais, né, irmão? Demais. Infelizmente era só isso, né? Só isso. Só isso. Reservinha aqui é show. Isso aqui é de vocês mesmo? É do meu pai. Seu pai, né? Ele mora na casa de baixo ali. Isso aqui é tudo uma comunidade, uma família só, né? Antigamente era um dono só. É. Aí a família foi crescendo, foi repartindo, um foi vendendo. Aí hoje já tem muitos produtores em volta, né? Tem muitos, né? Tem. É bom que não fica sozinho, né? Porque às vezes eu estou gravando, eu falo assim, falo, nossa, o fulano mora sozinho e tal e tal. Aí a pessoa, não, que dó. Mas, gente, do lado está ali, o vizinho está ali, né? É verdade. Pessoal, tradicional, varal. Só que esse ainda é arame liso, mas antigamente a pessoa não punha prendedor, né? Era que a ferpona mesmo rasgava a roupa tudo. É. Olha o que ia ver, estava cada buraco na roupa. Pessoal, beleza? Então, conforme eu estava falando, recebi esse convite e como é um prazer, eu estou trazendo vocês aqui, tá? Eu quero mostrar aqui o folclore, aqui regional, nessa região aqui. Estamos aqui entre Guardinha, próxima Guardinha, também próxima aqui a Santo Antônio da Alegria e São Sebastião do Paraíso. Mais longe um pouquinho, eu acho que mais próxima a Guardinha mesmo, porque se eu pegar reto aqui, a gente já sai na Guardinha, né? Conforme eu falava, então, gravar o pessoal ali, já estão preparando que vai ter uma janta gostosa aqui, tá bom? Claro que nós vamos participar dessa janta, né? Vocês vão ver essa janta gostosa ali, pessoal, trabalhando, que é a capelinha, né? Capelinha da Igreja Nossa Senhora Aparecida, Faxina, 1978. Tudo bem, Leandro? Tudo bem. Quero te agradecer a você pelo convite, viu? Chegamos um pouquinho meio cedo, né, Leandro? Não, mas festa começa cedo. É cedo? É. Porque aí já passa o dia festando, até amanhã ser o dia, que vai ter um fofó também. Vai ter fofó? Sim, vai sim. É, depois que termina tem fofó? Vai ter fofó. Vocês estão aguardando mais ou menos quantas pessoas aqui hoje? Ah, na base umas 500, 600 pessoas. Tudo isso? Isso. Nossa, que beleza. Você não reside aqui no bairro, não? Não, não. Moro na cidade. Na cidade. Mas a festa aqui hoje? A festa aqui hoje. É você que está fazendo? Eu sou a festeira da companhia. Você é a festeira da companhia? Sou a festeira. Ah, tá. E o cardápio é uma janta? É um jantar. Um jantar? É. E essa folia de reis é daqui mesmo, lá do bairro, não? Não, ela é lá do Paraíso. Ah, ela é de Paraíso? É de Paraíso. Ah, então ela foi convidada também para vir para esse jantar? Não, ela é nossa companhia. Ah, tá. Eu ajudo a tomar conta, é a companhia do Geraldo Azevedo, quando eu tinha. Ah, e vocês participam então dela? A gente participa dela. O esposo canta? Meu esposo ajuda a embaixar. A senhora também não? Eu ajudo também, mas eu toco pandeiro lá. Pandeiro? É. Que voz que a senhora faz? Não, só pandeiro. Só pandeiro? Eu canto. Tá bom. Já está adiantado aí, Liana? Está adiantando já, está começando. Vê aqui, pessoal, ó. E é um bairro legal aqui, né? É. Comunidade grande. Conheci ali o seu aparecido, né? O seu aparecido. Eles me falaram que ele é benzedor famoso, né? É, ele é famoso. Ah, então tá bom. Deixa eu ver o pessoal aqui. Obrigado, Liana. Obrigado. Obrigado. O que ele está fazendo aqui, ó? Vocês fazem parte da folia? Faz, faz. Aonde que ele está parado? Estou parado aqui no Sudercinho. Quantas casas tem para chegar até aqui? Quatro casas. Quatro casas? Quatro casas. Eu conversava aqui com o senhor João Marinho, é, seguidor do canal já há muitos anos, né? Isso, faz tempo, hein? Fica feliz, agradeço, viu? Então, nada, isso aí é direto. Lançou um lançamento novo, nós ainda estamos lá, vendo lá. Já está assistindo. Opa. O senhor faz parte aqui da comunidade, não? Faz. A gente é parente, né? Tudo parente? Tudo parente. É que eu estava conversando aqui em off com a Dona Eliana, aqui o Fofão também. Aqui é cunhado, é gerro, é tio, é sobrinha, é irmão, né? É irmã. Faz uma ramificação que sempre tem um grau de parentesco, né? E a folia também é assim? Tudo da família. Tudo da família? É, a maioria só da família. Ela era até familiar, companhia familiar que era do meu sogro, né? Aí morreu o javale, o pessoal mais antigo, né? Mas já tem bastante da família. É do geral do... Geraldo Azevedo. Azevedo, né? Sim. Certo. Você canta também, irmãs? Não, não canta. Não? O que você faz na folia, irmão? Eu faço contra dala e requinto. Ó. Toca a vaquinha também, é bom. É duas vozes mais altas que tem na folia. Olha, pessoal, olha. Franguinho na panela. Gente, e o cheiro que tá isso aqui? A gente que tá fazendo não sente o cheiro, né? Não sente? Não, é muito pouco, né? É, aí vai... Um paninho de sapo às vezes, com o mesmo café. Chegou pra cá, vamos começar. É, ó, o copão vem aqui e repetiu, ó. Isso aqui é só pra equipe que tá trabalhando, né? A da folia é mais tarde, né? É, é, é. Aí, ó. Pessoal, hora boa, hora de almoço. Isso aqui eu quero mostrar só pra confirmar. Esses dias eu falei que os pedaços que eu gosto mais do frango é a asa, a moela, né? A costelinha, pescoço. Gosto de pedaço de fora. Aí, provando, tá vendo? E lá, a moça lá falou, não, eu pego uma coxa. Não, eu gosto assim, gente, olha. Carne de frango é a carne que eu mais gosto, mas de preferência esses pedaços assim. Vanir, você sempre faz assim, janta, assim, ou é uma intenção? Faz, né? Não, independente de promessa e devoção, né? Teve um, domingo teve um almoço aqui que meu irmão que deu, foi aqui mesmo. Ontem teve a janta ali em vários lugares, né? E hoje, hoje é a chegada aqui. Porque às vezes a pessoa fala, mas que folha de reis no final de janeiro? Mas vocês, assim, vocês... Nós saem em novembro. Saem em novembro? Nós saem em sábado e domingo. Ainda pulou muitos no final de semana, no quadro de Natal. Sim. No final do ano. Aí muitos vão viajar. Aí nós vamos somando e chega. Então vocês saem quase todos os sábados e domingos. É. Quer ser pernil? Pernil? É, pernil do sábado. Pernil do sábado. Por que que o senhor põe na palha de bananeira, na folha? Pra não agarrar na forma. Pra não agarrar na forma. Ah, aí ele não gruda? Não. Porque se for o papel alumínio, você põe a folha de banana. E tem a folha de banana, você põe o lado dela. Ah, tá. Por cima também o senhor coloca a folha? Não. Só põe o segredo. Lá da folha de banana, você põe. Você põe de ferro. Ah, tá. Ah, o segredo é esse. É. A parte de fora não gruda, ó. Aqui. Ah, a parte de fora não gruda. De baixo, né? De cá gruda. Ah, tá. Você pega o tabu aqui, ó. De cá não gruda. Você põe de lá fora, assim. E você põe qualquer tipo de carne? Eu faço com carne de porco, frango, assim. Tá certo. Aí o senhor coloca no forno? Oi. Você vai ver o forno. Vamos ver o forno lá. Fogo no forno tá aqui. Você não viu as carnes cheias daqui? Mas tá na panela. A carne cheia daqui é grão mesmo, hein? Tá nas panelas. Ah, tá nas panelas. Tá. Tchau. Vou pôr aqui dentro. Não precisa nem pôr papel alumínio. Não, não tá não. Deixa eu ver lá dentro. O... Você vai fazer aqui o papel alumínio em cima? Eliana, é... A gente sabe que durante o ano não tem folia de reis. São raras, né? As folias que saem durante o ano. E eu conversava com o Fofão agora e falei que vocês saem o ano inteiro. Sábado e domingo. Não, a gente sai... Começa em novembro. Mas só se for preciso. Cumprir o meu mestre. No meio do ano é só chamar. É só chamar? Só chamar. Então, aí aparecem muitos seguidores que às vezes querem cumprir uma intenção, uma promessa e não acham folia. Pode ligar pra vocês? Pode ligar pra mim. Que número que eles vão ligar? É 991-86-03-14. Vai aparecer embaixo aí, pessoal? É só ligar que vocês vão lá cumprir a promessa. Com certeza. Pessoal, essa aqui é a Silvana. E eu fiquei muito feliz aqui, Silvana, em saber que você é seguidora do canal. Sou sim. Gosto muito de se seguir. E eu acho muito interessante as coisas da rosa, sabe? Adoro. Gosto de mim. Então, eu fiquei feliz lá, conversando com o seu esposo ali. É. Aí ele chamou, você... Ah, então a gente fica contente com isso, de conhecer pessoalmente o seguidor. Então, é bom ver. Então, lá é o dia inteirinho vendo Anjos Portugueses. Ah, é porque tem conteúdo, né? E eu gosto. É um dos melhores. Obrigado. Só que a gente segue, tem vários, segue vários canais, né? Sim. Mas é... Talvez seja o melhor. Obrigado. Não é só pra gravar, não. Mas é a realidade, né? É o que a gente tá seguindo faz tempo e muito bom. Essa abóbora vai ser feita separada ou vai misturar com alguma coisa? Eu acho que é separada. Separada? Separada. No lugar que a gente vai na rosa, a gente vai encontrando um lugar bonito, assim. Como esse aqui, pessoal. Os animais, tá lá a charretinha também. Essa árvore aqui muito bem posicionada. Né? Curral, barracão, roça, mangueiro. Reserva, flores. Olha que lugar bonito. Um hortinho ali, né? É o lugar da gente vir gravar um vídeo aqui batendo um papo, hein? Tá mais bom. Tá muito legal. Um hortinho ali, né? Não, você ganha esse tipo de sketch. Pessoal, é por isso que a tradição Do folclore não acaba Vem de criança Como é que é o seu nome? Carlos Você gosta de vestir a farda, Carlos? Já sabe fazer uns versos? Faz um aí Agora não, mais tarde? Faz um verso aí, oi Esse aqui também, pessoal A gente fica feliz, igual eu falo sempre Você mora ali, perto da serra ali? Na serra ali E você me falava que faz tempo que você descobriu o canal e é fã É fã mesmo, mas segue mesmo, é bom ver os vídeos do homem Obrigado, meu querido Te agradeço muito, irmão E é o que eu falo sempre, conforme você assiste lá, você sabe Eu fico feliz de encontrar aqui Igual o pessoal da folia aqui, o Samponeiro O outro ali também Todo mundo já conhecendo, esse é bom, né? É satisfatório, não é? Satisfatório demais, irmão Esse é teu garoto? Esse é o garotão Você mexe na folia também, não? Na canta também Que voz você faz? Passei quinto Vixe? É Não é fraco não, hein? Tem que ter um peitinho mal, hein? Tá doido Pessoal, nós estamos aqui, então, na festa da fascina Cobrindo esse evento E eu encontrei aqui o Marlon Ele que é peão de rodeio, né Marlon? Isso Faz quantos anos, Marlon? Eu tenho nove anos, desde o 15 de idade Finalmente já Estamos na luta E eu me recordo aqui, te reconhecer aqui entre o pessoal Porque você foi campeão lá em Itamogia No ano 2022 agora, né? Foi, graças a Deus Foi sim, foi campeão lá E você já ganhou em outros lugares, ou só? Não, ganhei Ganhei Carmo Claro De Burandi Tom Pedonião Descabra E entre outros aí Graças a Deus Então já Esses nove anos você está bem famoso na área Ah, tem um nome bom já, graças a Deus Não posso gravar mais não O que que te levou a ser peão de rodeio? Rapaz, meu padrinho era peão Dei de moleque de churvão Meu pai também gostava Ganava de sangue também, né? Mas teu pai não seguiu Não, meu pai não Meu pai é da roça, mas não é o ramo de Deus, não Teu padrinho seguiu? Seguiu Como é que era o nome dele? Descabra da Silva Ficou famoso na área também? Teve nome bom também É, né? É sim Ainda estamos sangue, temos moleque, né? Gostam, estamos até hoje na luta E você é aqui da região mesmo, Marlon? Eu sou de São Sebastião do Paraíso Mas meu pai mora aqui do lado Na facina Aí final de semana eu estou aqui Final de semana eu vim pra cá Ficar com ele Por isso que hoje você está aqui nessa festa, nesse evento Sim, é aqui do lado Do lado aqui, né? E aqui é tudo parente, né, Marlon? Primo, tio É uma comunidade, né, facina Certo, hein, Marlon? Parabéns aí E continue levando a alegria aí através do rodeio Se Deus quiser Um abraço, querido Faiafolia está chegando aqui de baixo de chuva Olha que mais bonita, né? Nós tivemos a ideia aqui de mudar A entrada Porque seria aqui E eles iam direto pra igrejinha Mas como não pode cruzar Não tem como falar o abecedário Falar Os cartões que põe no arco Então eles vão entrar pro fundo aqui E sair Por dentro aqui, ó Conforme a gente está mostrando essa parte aqui Eu já mostrei que tinha um abecedário Conforme vocês estão vendo Falei aqui, a linha do ABC Estrela, relógio E é de praxe mesmo Da folhinha de reis O que é para maisعerem? Não tem como falar com a gente A mensagem de reis O que é que é que é? A mensagem de reis A mensagem de reis A mensagem de reis O que é que é a mensagem de reis Música Viva Santo Reino! Viva Música! Viva Música! Viva Música! Viva Música! Viva Música! Dá licença minha gente, espero que não venha parar, a gente ensine o poder, o instrumento da chuva vinha moiado, o instrumento vinha moiando, mas seguimos com a tradição, o importante é seguir a bandeira, que é essa nossa religião. Dá licença, minha gente, e todos os que aqui estão, meus anjos aqui na frente, agora vem recitar. 29 de janeiro, olha só que alegria, encerrando nossa jornada, cumprindo as profecias. Vamos viajando de noite, noite e dia sem parar, debaixo de chuva e sol. Nós se viemos aqui enfrentar, seguindo a Santa Guia, pedindo pra nos abençoar. Santo rei que nos abençoe, com amor no coração, chegamos aqui agora, cumprindo nossa missão, junto com a companhia, mantendo essa missão. Ao chegar aqui na frente, eu venho me emocionar, meus olhos se encheram de lágrimas, por nosso dia aqui chegar. E estamos terminando nossa chegada, a jornada sendo cumprida, onde os devotos de Santo rei, estão esperando a companhia. Foi uma noite bonita, onde tudo acontecia, lá nos ares do oriente, uma estrela aparecia. Apareceu uma linda estrela, com sua divina luz, que é guiar os três reis santos ao encontro de Jesus. Ao encontro de Jesus, os três reis ali chegou, encontrando o menino Jesus. Todos os três ajoelhou, todos os três ajoelhou, ofertando os seus presentes, ouro, mirra e incenso. Ofertaram ao menino onipotente. Ouro por ser rei, minha gente. Um deles oferecia, incenso por ser humano, um dos magas se dizia. O terceiro ofereceu mirra. Naquele momento parecia saber, que aquela doce criança de uma cruz vinha morrer. E assim, os três reis santos, minha gente. Naquele lindo momento fizeram sua adoração, beijando o pé do menino pedir o santo abençado. Os três reis santos ali saíram, o anjo só lhe avisou, que não voltaste por heróis que ele era o traidor. Dizendo que queria amar o filho do onipotente, mas mostrou a sua fúria como a cansa dos inocentes. E cavaleiros são aqueles, minha gente. Quem vem pela estrada fora, são os três reis verdadeiros. Deus menino, São José, Nossa Senhora. Eu conheço na cegada que ele faz versos rimados com relação ao nascimento de Jesus, com relação à linha que fica a tradição da folha de reis. Irmão, amar e perdoar o próximo, do fundo do coração, nosso mundo seria mais perfeito, sem tanta destruição. E para vocês aqui presentes, eu peço de coração, Jesus Cristo vem ao mundo. Nos ensinou a linda missão de amar o próximo e perdoar, como Jesus fez com aqueles que fez a crucificação. Peço uma salva de salva, com amor e muita alegria. Viva! Viva o nosso Santo Rei! Viva a vida em Santa Maria! Viva! Ao chegar aqui na frente, os presentes vieram encontrar um lindo arco de flor, que a companhia vem esperar. Encontramos aqui dois presentes, um deles, eles vão falar. A senhora vai dar licença, o ABC vai poder pegar. Quarta-feira tem um barato, caramba, tá ali. Eu fui lá da escola, madrinha, nada eu aprendi a ler. Dá licença para a senhora, para pegar o ABC. Da divindade da vida, olha só como eu vim falar. Bonita é minha criança, a tradição continuar. Dá licença, minha gente. Peço aqui nesse momento, com amor no coração, com a licença de vocês. Vou passar para a nova geração. Ok, como eu escrevo, minha mãe, como eu escrevo, o Peque. Eu escrevo, que estercito de Natura no nosso bem. Como eu escrevo, 10. . Como eu escrevo, 11. leness legal. Como eu escrevo, da luz. Com o texto? Galo. Como eu escrevo, heróis. Como eu escrevo, nós vamos voar de залitos no campo. Oi! Dois, trevos, cinco, cinco, dez. Meus irmãos, falou bonito, escute bem o que eu vou falar. Vou pedir sua licença, por elonde eu poder recitar. Da rua a treidora, eu me lembro com alegria que nasceu lá em Belém. O filho da Virgem Maria, das três às seis horas, me vem na recordação que Deus menino foi batizado na árvore do Rio Jordão. Das seis às nove horas, também tem seu significado, Deus menino morreu por nós, sem dever nenhum pecado. Viva todo o rei! Viva todo o rei! Viva todo o rei! Quero a carboca corporeiro, contra a caro do embaixador. Vou demonstrar da nossa exceção, o que todo rei no Brasil. A natureza, a natureza, a natureza de rei! Que não canta do rei! A natureza, que não canta do poder! Música 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 Olha só que tarde bonita, olha só que alegria, dia 29 de janeiro, uma promessa está sendo cumprida, recebeu nossa bandeira, filho de Deus, um bom cristão, essa é a nossa via de fazer recordação, essa bandeira de São José, Deus divino onipotente, também é de Virgem Maria e os três reis do Oriente, Deus divino podia ter nascido sobre o lençol de Martim, mas para dar exemplo do mundo, nasceu como pobrezinho, e olha só minha gente, o que toca meu coração, para salvar a humanidade, recebeu a justificação, e para aqueles que fazem o mal, e na Índia deu seu perdão, estamos juntos reunidos, nessa hora verdadeira, seguindo na nossa frente, essa linda bandeira, aqui está a linda bandeira, com amor e muita alegria, viva o santo rei, viva a grande Santa Maria! Viva! Os paraelianas cumpriram sua obrigação neste momento de pé, como é que trocou de mão? Soca a santa do embaixador, toca a santa do reião! Conforme segue a tradição, eles se ajoelham para cumprir então essa promessa, essa promessa, a tradição, a tradição, a tradição, a tradição, a tradição. A tradição, a tradição. A tradição, a tradição, a tradição. A tradição, a tradição. 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 Música Vamos adentrarmos aqui agora na capelinha de Nossa Senhora. Nossa Senhora parecida, rogar por nós. Música Igual fala pessoal, a gente mostra os folclores, a roça aqui do interior. Estamos aqui na região, estamos aqui no sudoeste de Minas Gerais. E a gente vai mostrando aqui o folclore, as tradições. Música Como é que é aqui? Música Na chegada dessa capela, nesta hora verdadeira, me perdoa Jesus menino, por andar em mascarar e seguir nossa bandeira. Para seguir nossa bandeira, põe o meu joelho no chão, demonstrando até o respeito aos três reis e Jesus da salvação. Foi uma noite bonita, onde tudo acontecia. Aparecia três homens lá no meu sonho, de repente aparecia. Um deles me olhava e o outro assim dizia, vamos junto com a gente. Vou apresentar uma companhia. Nesse sonho que eu tive, um deles me falou com emoção, hoje é guarda da bandeira, vem manter a tradição. E hoje estou aqui presente, com os meus rios no chão. Vou seguindo aqui agora, nesta hora com alegria, entrando nessa capela, a capela de Nossa Senhora Aparecida. Obrigado, meu Jesus, e os três reis do Oriente, São José e Virgem Maria. Hoje estou muito contente. Estamos continuando nossa jornada. Aqui agora, venho a chegar, nossa jornada está sendo cumprida. Com três reis que sempre vêm nos abençoar. Os três reis santos nos abençoam. Por momentos de união, aonde saímos e reunimos todos os dias seus. Ali fazemos oração, pedindo que santo reis abençoasse nosso caminho, para nós manter a tradição. Aqui estou emocionado. Nossa missão está sendo cumprida. Todo mundo aqui presente sabe. Não foi fácil. Mas nossa jornada está cumprida. Cumprindo nossa jornada, viajando noite e dia e sem parar. E no mar onde a gente visitou, Santa Benção lá foi ficar. Ficar ali a Santa Benção e com os três reis a gente seguia, cantando, levando o Pai Saúde para várias outras famílias. Oiê, eu sou do bairro Paxina. Aqui a gente está na companhia de reis. Oi, a filha é a Maria de Guarda do bairro Paxina. A gente está junto com a companhia de reis. E eu sou filha do Pedrinho. E depois aqui o pessoal tem um bailinho. Depois que termina a festa, o pessoal faz um arrasta-pé, aproveita os instrumentos. Aproveita aqui também a, claro, a sanfona do acordeon, né? E a caixa aqui, eles fazem um bailinho aqui. Deixa eu mostrar aqui pessoal a comida que foi feita aqui hoje. Olha o arroz soltinho aqui. Esse aqui é o que? Couto? Couto de feijão. Couto de feijão. O que é o cardápio de hoje, pessoal? Feijão tropeiro. Feijão tropeiro. Carne com batata. Carne com batata? Carne de vaca? É, isso. Franguinho. Franguinho, que beleza. Abóbora. Abóbora, né? Murango. Limbeta. Nossa. Por isso, tá até preto e assado, né? Rapaz, que delícia. Tem mais aqui, ó. Pernil, né? Tem um Pernil, ó. Olha lá, Pernil. Como é que tá que secau, lá? Que delícia. Ótimo. Macarronada, aqui, ó. Macarronada, aqui, ó. Aqui mesmo. O que é salatinho? Chuchu, salata. Cuscuz. Aqui é o cuscuz. Cuscuz. Aqui é uma polentinha mineira. Essa polenta é de milho verde, cubá. Milho verde. Milho verde. Isso. E um queijinho, menino. E um queijinho, menino? Que delícia, ó. O pessoal já veio reunir aqui pra saudar a mesa e, claro, comer, né? O amor, o amor de Jesus, o amor, o amor de Jesus, o amor, o amor de Jesus. O amor de Jesus Hoje a gente cumprimos com a nossa missão Há um tempo atrás, alguns meses atrás A gente saiu com a companhia E hoje com a abençoa dos santos reis A gente está entregando nossa bandeira E estamos reunidos aqui agora Para a gente fazer uma oração Pedindo a santo reis, a Deus, a Nossa Senhora Aparecida Que sempre nos abençoe, que nos dê força, nos dê saúde Para a gente continuar com a nossa jornada o ano que vem E primeiramente vamos agradecer a Deus Pela oportunidade que Ele está nos dando de estar aqui hoje Segundo, vamos agradecer ao nosso festeiro, o Donizete, a Eliana E todo mundo que está aqui hoje, as cozinheiras Que está preparando a refeição para todos que estão aqui presentes Agradecer a todo mundo que veio acompanhar a nossa companhia Que santo reis possa abençoar cada um que está aqui hoje E como eu tenho costume falar em todas as mesas que a gente se reúne Que a gente possa pedir em nossas orações Se cada um de vocês colocar na intenção essa oração de hoje Para que santo reis possa passar naqueles hospitais Onde estão aquelas pessoas encamadas Talvez para medicina não tenha cura Mas para santo reis, para Deus, nada é impossível Que a gente possa pedir também Que nunca falte comida no lar daquelas pessoas Que às vezes precisam Talvez a gente reclama demais A gente não precisa olhar para trás A gente olhar do lado Tem uma pessoa que não tem o arroz para comer, não tem o feijão Mas mesmo assim, eles são orgulhosos de poder levantar mais um dia Vitória na vida da gente Não é a gente conseguir uma casa nova Não é a gente conseguir um carro Vitória é poder acordar todo dia E poder enxergar, andar, falar e ouvir E ter as pessoas que a gente chama do lado Eu tenho certeza que muitas pessoas Que iriam estar aqui hoje Mas por uma infelicidade da vida Não tem a mesma oportunidade que a gente E nessa oração, vamos pedir que o Santo Reis abençoe O novo ano que se inicia E que o ano que vem, todo mundo que está aqui Possa se reunir novamente Para a gente estar louvando, cantando E seguindo essa linda tradição Quero agradecer a todo mundo da nossa companhia Geraldo, desde o embaixador Até o último que responde lá atrás Porque não foi fácil Foi um ano onde teve dificuldades nessa companhia Teve um dia que às vezes a gente pensou Não vai dar para sair A gente reuniu e falou Saiu com seis cantadores Vai cantar? Vai, Santo Reis vai vencer o nosso dia A gente foi e cantou Por quê? Porque a gente é uma família Discussão, briga, intriga Isso existe em qualquer lugar Em qualquer família Isso aqui é uma família Isso existe Só que com as bênçãos de Santo Reis E sabendo que Deus Mesmo naquele momento mais difícil Da sua crucificação Ele perdoou aquele que não fez o mal Então a gente tem que aprender A perdoar, amar e respeitar o próximo Então gente Vamos fazer uma oração Agora Vamos fazer uma oração agora Pedindo a Santo Reis E lembrando aqui também Que a Dona Vivian veio falar Agradecer aquelas pessoas Que nos ajudaram Que serviram alimentos Serviu alguma coisa Receberam a gente nas casas Que Santo Reis possa abençoar eles O Ari sempre ajuda a gente também Da Companhia da Faxina Que Santo Reis possa abençoar muito eles Esse ano o Merenda nos ajudou alguns dias O ano que vem Se Deus quiser vai estar aqui de novo com a gente Entre várias outras pessoas Que Santo Reis possa passar no lar de cada um Talvez a gente não passou na casa de alguém Nos perdoe Não foi porque a gente não quis O tempo é corrido Muitas pessoas pedem pra passar na casa deles Mas que Santo Reis possa levar as bênçãos pra vocês Durante o ano todo Até o ano que vem E se Deus nos abençoar O ano que vem a gente passa na casa de vocês Ó Jesus Filho querido Que por Deus foi enviado Para vir salvar o mundo Da tristeza e do pecado Nós louvamos e damos graça Por esse momento aqui tão sagrado Por essa mesa aqui tão quarta A servir aos convidados E pra vocês aqui presentes Eu peço de coração Perante a Jesus Cristo Nós todos somos irmãos Pra rezar o Pai Nosso e o Mãe Maria Peço que incidei as mãos Pai Nosso Pai Nosso Pai Nosso Pai Nosso Santificado seja o vosso nome Vem a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Viva a Sagrada Mesa Viva a Mesa Viva a Sagrada Mesa Viva a Sagrada Mesa Passando nos carnais E para todos aqui presentes Um bom apetite A hora que vocês quiserem a fecha é claro Obrigado 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 O que é isso? 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 O que é isso?